Música Agricultura e transporte são áreas que preocupam o prefeito de São Domingos no Sergipe. Pedro Silva, conhecido como Pedrinho, esteve na Confederação Nacional de Municípios e foi recebido pelas áreas técnicas. Prefeito, o senhor está envolvido na mobilização do dia 11 de abril e qual a importância desse tipo de ação? As ações são importantes porque hoje o municipalismo vive uma situação bastante delicada. Principalmente em questões sobre a receita financeira de todos os municípios em geral. Principalmente os municípios que dependem única e exclusivamente do fundo de participação dos municípios, como é o caso do nosso município São Domingos no Sergipe. Contudo, eu acho muito importante esses atos de mobilização porque é uma forma de nós mostrarmos como realmente está a nossa situação. E hoje tenho certeza que todos os colegas prefeitos têm a boa intenção, têm a vontade, têm o trabalho, têm o esforço de melhorar cada vez mais o municipalismo brasileiro. Então é com esse mote, com essa força, que a gente espera que haja uma sensibilidade maior do governo federal e que possa realmente ajudar esses municípios que estão nessa situação bastante carente. Música 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 Música